I try to fix it I try to picture someone else but you Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha pra vocês Do tão famoso Baby Queen da Avon Color Trend Tem aí uns 3 meses eu acho que a Avon lançou esse Baby Queen Testei esse Baby Queen aqui bastante Antes de falar pra vocês o que eu achei Eu demorei a postar a resenha dele pra vocês E hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei Se ele é bom e se vale a pena, tá? Se vocês querem saber qual vai ser a minha opinião Continue assistindo o vídeo e vem comigo! Bom meninas, antes de começar a resenha dele pra vocês Eu vou mostrar pra vocês o que a marca promete Acabamento mate, fator de proteção solar 30 Ajuda a minimizar as aparências do poro E cobertura leve a natural Não promete controle de oleosidade Bom meninas, vou falar pra vocês uma coisa que eu fico indignada Que eu vejo em muitas resenhas aqui no Youtube Se você compra um produto de uma revista É tá falando lá Se a cobertura dele é alta, leve, natural Tá tudo explicadinho lá Ela fala se controla a oleosidade Isso meninas, eles lançam um produto E colocam lá na revista Esse produto É, tem acabamento leve a natural Muitas meninas postando resenha Falando que o produto não cobre nada Gente, mas se na revista tá escrito lá Acabamento leve a natural Então é porque o produto não tem muita cobertura Como um produto que tá falando lá Leve a natural vai ter cobertura, gente E nisso eu fico muito indignada Sabe que eu vejo muitas resenhas desse tipo Mas deixa pra lá Então meninas, ele é de 30ml Ele tá custando aí na revista Em torno de uns 20 e pouco Eu acho, eu comprei dois na promoção Porque como eu e a minha irmã Somos ser vendedoras Então a gente pega em promoção mais barato E aqui fala Baby Queen, fator de proteção solar 30 Beige médio Baby Queen com acabamento mate Mas na revista, meninas Não promete controle da oleosidade Nem todos os produtos que falam que é mate Eles controlam a oleosidade Entendeu? Como vocês podem ver Eu não tô com nada no meu rosto Nada, nada, nada Tô cheia de olheira Nem primer eu passei E eu vou passar ele aqui Em um lado do meu rosto Pra vocês verem como que fica Tá? Bom, meninas E uma dica Eu vou dar pra vocês Antes de você aplicar um produto É na revista Manda aplicar ele com a mão Só que, gente Eu não gosto de aplicar nada com a mão Nem base Nada, nada, nada Porque quando você aplica o produto com a mão Você dilui demais o produto Então não fica tão pigmentado o produto Entendeu? Você acaba espalhando demais Recomendo vocês a passar com um pincel Porque aí, meninas O produto concentra mais em seu rosto Eu vou usar o meu pincel de sempre Que é o Kabuki da Macrylan O W115 Gente, esse pincel aqui é perfeito Pra aplicar base, baby cream Tudo que vocês pensarem Como vocês podem ver A minha pele, ela tá bem ruim hoje, ó Tô cheia de espinha Porque eu tô perto de entrar na TPM, meninas Então ela enche de espinha Ele é um produto bem consistente, ó Parece uma pastinha Mas apliquei uma camada Como vocês podem ver Ele não cobre quase nada Mas na revista fala isso, tá? A cobertura dele é natural Fica bem sequinho no rosto Minha segunda camada aplicada Como vocês podem ver Não tampou nada As minhas olheiras, tá? Continua mostrando as minhas manchinhas Então, assim, meninas Pra quem gosta de um produto bem natural Uma pele bem natural Vai a mais, baby cream É mais quem gosta, assim De uma coisa mais pesada Não vai gostar A durabilidade dele Como eu falei pra vocês Eu testei ele umas três vezes Eu fiquei com ele o dia inteirinho A revista não promete controle de oleosidade É mais uma coisa que eu reparei Que ele controlou muito a minha oleosidade A minha pele é uma pele muito oleosa Acabo de aplicar um produto Quando passam as quatro horinhas A minha pele já tá toda oleosa Eu tenho que ficar tirando o excesso E eu o dia inteirinho com ele E deu oleosidade apenas aqui Onde é mais oleoso em mim Não escorre no calor, tá? Ele dura horas no seu rosto, tá? Eu fiquei com ele o dia inteiro Ele ficou intacto no meu rosto Então eu gostei bastante dele Então da olheira, nada que um corretivo não resolva, né, gente? Eu gostei dele pra mim usar na parte do dia Porque na parte do dia eu não gosto de uma coisa tão pesada Eu vou aplicar ele agora em todo o meu rosto Pra vocês verem como que fica Bom, meninas Apliquei no rosto inteirinho Eu troquei aqui de câmera Eu tô usando o meu celular agora A resolução dele é melhor Pra vocês verem como que fica realmente na pele, tá? Ó Eu tampo as minhas olheiras, tá? Mas isso, tudo bem Tinha algumas manchinhas minhas mostrando Mas tudo bem Eu tampo com corretivo Mas, gente Eu gostei demais desse baby cream Ele tá super aprovado E ele já tá super sequinho no meu rosto Ele seca muito rápido E na revista fala que ele minimiza os poros E realmente, ó Ele minimizou bastante os poros do meu rosto Gostei demais pra me usar na parte do dia E outro baby cream também que eu sou apaixonada É o baby cream da L'Oreal Se vocês quiserem, depois eu faço resenha dele pra vocês, tá? Que muitas pessoas não gostou dele Por ele não ter uma cobertura alta Mas como eu falei pra vocês Na revista lá falava, tá? Que ele não tem uma cobertura alta É uma cobertura natural Então, assim, pra quem gosta de cobertura alta Não vai gostar desse baby cream E já eu gosto de uma cobertura mais leve Assim, no dia Eu amei Tá totalmente aprovado Vou terminar aqui a minha pele Pra vocês verem como que fica, tá? E olha como que ficou a finalização da pele, ó Apliquei corretivo nas minhas olheiras Cobriu tudo, ó Minhas manchinhas sumiu Como eu falei pra vocês Ele tá totalmente aprovado, tá? Meninas Fica super lindo, ó Como vocês podem ver Se vocês for usar só ele Ele não vai cobrir suas olheiras Ele não vai cobrir suas manchinhas Então é sempre bom você usar ele E fazer sua pele completa, tá? Usar corretivo, pó, tudo Que dá super certo, ó Então é isso, meninas Realmente ele cumpre o que promete, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De responder todas vocês Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Se inscreva aqui no meu canal E sigam nas minhas outras redes sociais Pra vocês ficarem por dentro De todas as novidades Eu vou deixar todos os vídeos aqui abaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau